Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui eu falo é Mauro Motoco mais um vídeo deu na frente nós no vácuo sempre, vamos falar sobre o pneu, galera está perguntando sobre esse pneu aqui esse é o Tecnic TEC 1208018, para quem me segue há mais tempo aí sabe que eu estava com o mais largo, o 140 lá, que é o da XT ou da Tiger né, mas eu optei por colocar, eu queria colocar o 130, mas aí eu não achei o 130 dessa marca e nem de outra marca, aí eu coloquei o 120 que é a medida original dela certo, e ó, paguei 230 reais nesse pneu aqui ó tá com 300 carinhos que eu coloquei né, coloquei com 45 mil, tá com 45 mil e 45 mil e 360 quase né, eu coloquei ele com 45 mil e eu não coloquei o 140 porque eu achei mano muito pesado tá ligado, o pneu ficou muito pesado na moto ó, isso aqui é o original ele é a largura dele ó, design dele é bonito, certo? E eu coloquei, preferi colocar o 140 mesmo porque a medida da moto fica perfeito né mano, qual a diferença, até me perguntaram aí no vídeo aí, mandar um salve aí para quem perguntou, qual que é a diferença do 140 para o 120 que eu achei né, o 140 ele é bonito né mano, o design dele fica muito da hora, o pneu é mais largo, tudo, ficou show de bola, nas curvas também ele é bom, esse aqui também é a mesma coisa nas curvas, dá estabilidade, só que a moto mano, enfim a moto fica muito pesada com o outro, porque é 140 né mano, ele é bem mais largo do que esse aí, tem vídeo aí falando dele aí, ele vem bem para cá essa lateral dele aqui ó, e você olha assim ó, ele é bem, ele tem mais, aqui tem ó, um, dois, três, quatro, aqui tem mais um, então ele é mais largo aqui ó, ele é bem mais largo, e aí, ficou pesado e aí, ficou pesado e quando ele vai ficando graça, fica muito feio o pneu mano, fica feio demais, aí eu falei ó, já que eu queria colocar o 130, mas não tinha, eu coloquei a medida original da, da moto mesmo, a moto ficou mais leve, ficou até mais boa para manejar ela, para entrar aqui onde eu entro aqui, a maior treta no corredor aqui, vai falar para você, o dianteiro é, é, é a medida original né, mas o pneu já não é original também, outra coisa que eu troquei final do ano mano, que eu esqueci de falar para vocês, o disco de freio eu troquei já, acho que com 38 mil, já não é original, O de trás também já troquei Já Paguei baratinho nos discos R$130 cada um Já não é original O dia inteiro eu paguei R$130 também Tá vendo que não é original Mas Gasta muito porque mano Aqui os transição pós você toda hora está freando Se esquivando dos carros então Freio aqui hein mano É cruel Mas o pneuzinho aí O outro rodou 20 mil O que eu tinha colocado mais largo Vamos ver quantos mil vai rodar esse daqui Ó Isso aqui é a medida original dela 120 80 18 Então é isso aí galera Quem puder curte, compartilha, comenta Manda os vídeos para os amigos aí Me segue lá nas redes sociais Estão na descrição do vídeo aí Facebook Mauro Oliveira Instagram Mauro Motoka Para saber mais Sempre nós estamos postando alguma coisa lá no Instagram Toda hora nós estamos postando na verdade E é isso aí Pneuzinho original Medidinha A moto ficar mais leve Tem que dar uma lavada na moto de novo Que eu lavei Que eu lavei Mas choveu E é isso aí mano Excelente moto Entendeu? Tenho que falar Show de bola E logo mais nós vamos estar gravando os motovlogs aí Para quem acompanha nós aí Está na falta dos vídeos aí Logo mais nós estamos gravando os motovlogs aí Trazendo os motovlogs aí no dia a dia aí Nas correrias das entregas O motovlog é bonito, hein? Show de bola Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui